Vai ficar tudo bem Foram as últimas palavras que ouvi da sua voz Você se transformou num anjo Deixando a saudade na sua anjo Agora te guardo em meu coração Deixei suas fotos no chão Toda noite sonho que você está aqui O lado direito da cama está vazio Eu sinto tanto frio O teu abraço era o meu cobertor Eu dei teu nome a uma estrela E o teu brilho ilumina o meu olhar Estou sozinho nessa cama Mas os meus sonhos sinto você me tocar Eu dei teu nome a uma estrela O tempo passa e esse amor não quer passar Será amor além da vida Meu coração eternamente vai te amar Agora te guardo em meu coração Deixei suas fotos no chão Toda noite sonho que você está aqui O lado direito da cama está vazio Eu sinto tanto frio Eu sinto tanto frio O teu abraço é o meu cobertor Eu dei teu nome a uma estrela E o teu brilho ilumina o meu olhar Estou sozinho nessa cama Mas os meus sonhos sinto você me tocar Eu dei teu nome a uma estrela O tempo passa e esse amor não quer passar Será amor além da vida Meu coração eternamente vai te amar Eu dei teu nome a uma estrela O tempo passa e esse amor não quer passar Será amor além da vida Meu coração eternamente vai te amar Eu dei teu nome a uma estrela O tempo passa e esse amor não quer passar Eu dei teu nome a uma estrela